Olha que surpresa gente, Patrícia Arquete, boyhood, vencedora da categoria de Melhor Atriz Coadjuvante, um filme que ninguém imaginava nela, ela só conseguiu... Será que BAFTA, Sindicato dos Atores, enfim... São todos os sindicatos de críticos dos Estados Unidos, né? Nossa, essa é incrível! E a Kira Knighton então? Nossa! A Kira Knighton, exatamente! Vocês acham... É justo... Pô, por que que... Eu queria saber de vocês o que é essa atuação dela, por que que é tão marcante assim? Por que que, em todas as atuações que tem no Boyhood, por que que a dela tem de diferente? Começa com o... Eu comecei com o time da última vez, foi? Então, é com o Lucas agora. Bom, o que tem de diferente é porque é um papel feminino. Eles precisavam, eles precisavam de algum papel feminino pra premia, acho que pegaram ela, assim... Mas você não acha que ela merece? Não, não. Você não acha que ela merece? Não, eu acho que ela merece. O que dentro do Boyhood talvez eu prestaria atenção em várias outras coisas que não nela, né? Obviamente, quando chega a premiação, a gente precisa definir as categorias e ela foi. Eu acho que ela tá bem, o filme. Existe toda a dificuldade de você ficar trabalhando mesmo com o personagem durante um longo período, que é o grande chavão de tudo que vocês vão ouvir falar bem desse filme, é a dificuldade de trabalhar com o personagem durante um ano. Mas eu acho que ela mereceu sim. Mereceu porque é uma boa atriz, que mereceu ser premia também há algum tempo e mereceu principalmente porque não tinha ninguém pra bater ela. Suzy, eu quero saber, gente, o seguinte... Você acha que... O que que vai acontecer agora com a Patrícia? Que vai continuar sendo relevante, como sempre foi? Ou você acha que ela cria vergonha na cara e começa a fazer bons filmes? Ah, engraçado é que eu sempre gostaria do Tracer Cat mesmo. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. O Estado Perdida. Ah, mas há quantos anos atrás? É, faz um tempinho. Faz um tempinho, não? Enfim, você acha que ela agora vai? Olha, ela vai continuar onde ela sempre esteve porque ela não tem perfil pra ser uma superestrela nessa altura do campeonato. Questão de idade, aparência física, tudo. Mas ela vai continuar sendo, provavelmente, uma boa coadjuvante pontual pra outras produções. O Jake e Simon da vida. É, o Jake e Simon da vida. Bem, é isso. A gente continua aqui com o Oscar 2015 em 2007. A gente já volta. Mas ela não feia não. E a gente já volta.